São 11 horas da manhã e eu quero rezar o Terço da Misericórdia contigo, pode ser? O Terço da Misericórdia São muitas as misérias que às vezes estão na nossa vida, às vezes são muitas as nossas preocupações, nossas angústias Você que está rezando comigo, você diz, Dalsides, o César está falando de mim, filho Sabe que tem chegado tanto pedido de oração, tem gente que está agradecendo graças Coloca algum recado, Natanzinho, só para a turma ter ideia do que está acontecendo Vamos lá, Dalsides, eu peço oração por mim, pela minha família, estou na batalha contra o câncer E esse final de semana, meu filho foi diagnosticado com Covid Peço a sua intercessão, Luiz Marcos, lá de Itajubá Luiz Marcos, é agora que nós vamos nos colocar em oração, filho Você reza o Terço da Misericórdia comigo? Vamos nos colocar em oração? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Nesse primeiro mistério, a gente vai pedir, numa única intenção, o fim da pandemia O fim dessa pandemia que tem, assim, roubado a paz e a serenidade de todos nós Pelas nossas famílias, proteção das nossas famílias Pelos que estão com Covid agora e estão nos hospitais Pelos que estão agora com Covid e estão em casa Por aqueles que têm que sair para trabalhar Quando tudo parece difícil, nós vamos nos colocar em oração Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro E pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nesse segundo mistério Nós vamos rezar pedindo bênçãos, graças dos céus Por você que está me acompanhando agora São 11 horas e 4 minutos Você que acabou de participar da celebração eucarística E você está com uma saudade de receber a Eucaristia Mas você não consegue ir para a igreja Ou porque você está doentinha Você não está conseguindo se locomover Ou porque você está com receio De encontrar mais gente nessa época de pandemia Seja o motivo que for Por você que está com saudade da Eucaristia Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro É isso que nós pedimos Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu quero nesse momento trazer as intenções, os pedidos de todos aqueles que estão entrando em contato conosco. Eu recebo nesse momento alguns recados da Alcides. Eu sou a Dayana Martins Santos de Dourados. Eu gostaria de pedir oração pela minha família, agradecer a cura da Covid na nossa família. Embora minha mãe, a Amazilde, está hospitalizada ainda. Minha gente, são muitos os pedidos que estão chegando de todas as partes do Brasil. A gente está vivendo um momento muito sério, um momento de muita necessidade. E eu vou pedir a saúde ao nosso povo brasileiro, a mim, a você, as nossas famílias. A Rita de Cássia e de São José dos Campos, da Alcides, depois de tantas quebradas de cabeça, de tantos tombos, erros, Deus colocou uma pessoa na minha vida e estamos nos conhecendo e fazendo planos. D'Aucides, reza comigo, reza, filha. Nesse momento, eu me coloco em oração. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Por todos aqueles que estão precisando da vida afetiva, todos aqueles que estão precisando de forças, todos aqueles que estão precisando de saúde, todos aqueles que estão precisando do impossível na própria vida. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu vou falar com a Benedita ao telefone e vou continuar rezando o terço da misericórdia com ela. Fala, Benedita, bom dia, meu anjo. Bom dia, Delcides. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém, é isso que eu já ia pedir. Você reza comigo uma dezena do terço da misericórdia? Com o maior prazer. Você está precisando de alguma coisa? Estou muito de oração. Então nós vamos pedir em oração mesmo à Nossa Senhora, ao Sagrado Coração de Jesus. No coração de Jesus a gente sempre vai buscar aquele conforto, aquele consolo, aquele carinho que a gente está precisando. Com certeza. E nós vamos nos colocar em oração. Eu já sei que você é de Pouso Alegre, é isso? Minas Gerais? Isso. Tem alguém na sua família que está mais necessitado, que está doentinho, doentinha? Tem o meu filho, Anderson. Ele tem sérios problemas ósseos. Tá. E ele está sofrendo muito, com muitas dores. Nós vamos pedir agora por ele. E para minha mãe também. Tem 94 anos, pela saúde mental dela. Tá. Como que é o nome dela? Só o primeiro nome. Josefina. Tá. Dona Josefina. Nós vamos rezar agora pela Dona Josefina e por todas as pessoas idosas das nossas famílias. Benedita, reza comigo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, do vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Que Deus te abençoe também. Benedita, eu peço mesmo que você continue em oração comigo. Eu vou agora para a última parte, a quinta e última dezena do Terço da Misericórdia. E eu sei que tem gente que está precisando de oração, são muitos os pedidos que estão chegando nesse momento. Natanzinho está colocando na tela agora os pedidos e mais pedidos, gente agradecendo bênçãos e graças. E eu, nesse momento, me uno a Karina, ela diz assim, Minha eterna gratidão, Dalsides, hoje eu venho agradecer por uma graça alcançada por meio desse programa. Laís Costa conseguiu um emprego graças às suas orações. Eu venho mais uma vez pedir para três pessoas, o Bruno, o Fábio e a Michele. Dalsides, reza, é agora. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. lembra quando a gente cantava nas nossas igrejas coração santo tu reinarás do nosso encanto sempre serás Jesus amável Jesus piedoso Deus amoroso frágua de amor aos teus pés venho se tu me deixas humildes queixas sentido expulso obrigado Senhor pela tua misericórdia sagrado coração de Jesus eu confio em vós sagrado coração de Jesus eu confio em vós sagrado coração de Jesus eu confio em vós esse é um momento muito especial de bênçãos e graças onze horas e quinze minutos eu vou falar agora com alguém telefonema surpresa agora é isso? não? é daqui a pouquinho daqui a pouquinho vai ter telefonema surpresa basta você entrar no nosso site dizer assim Dalsides já estou preparado Dalsides liga pra mim Dalsides e eu aqui tanto faz pelavida.redevida.com.br daqui a pouquinho tem telefonema surpresa eu não sei com quem eu vou falar ah se essa pessoa também quiser escolher alguma música eu posso cantar uma música pra essa pessoa não posso? vou fazer isso a Josefa escreveu pra nós vem cá Josefa disse assim ó Dalsides você é um anjo em nossas vidas suas palavras nos dão força e coragem para seguir em frente é que Deus te abençoe sempre Josefa e que Deus te abençoe Josefa e obrigado pelo carinho comigo viu Josefa ó tem mais recadinho? tem a Helena nos escreveu disse assim faz um ano que acompanho a novena Maria Passa a Frente pedindo pela minha aposentadoria e pelo dom da maternidade pra minha filha no início desse ano consegui alcançar as duas graças obrigado por esse programa tão abençoado Maria Helena da Silva amém amém que lindo hoje é dia de São Brás é isso? nossa lembra quando eu ia lá na paróquia Imaculada Conceição eu nasci lá em Piracicaba né gente na paróquia Imaculada Conceição eu me lembro que o padre Jorge colocava assim duas velas assim né no pescoço da gente e fazia uma oração ele dizia assim que era pra tirar todos os males da garganta sabe que São Brás pra você que tá aí é sempre disposto a aprender alguma coisa aqui no nosso programa ele era médico sacerdote bispo conhecido como protetor das doenças da garganta sabe por quê? uma vez uma mãe muito desesperada né procurou sabe assim o Brás né o padre Brás o médico lá e disse assim o meu filho tá tá engasgado tá engasgado com um espinho e eu não sei mais o que fazer uma situação de desespero né foi correndo lá bateu na casa dele né e aí São Brás olhou pro céu rezou fez o sinal da cruz na garganta do menino e diz a história que naquele mesmo instante houve uma cura milagrosa eu não sei se a sua garganta você também tá com alguma doença eu não sei aquilo que você tá vivendo se por acaso você tá com algum mal na garganta vamos rezar agora ora pra Deus nada é impossível e pela intercessão de São Brás a gente pode conseguir bênçãos graças dos céus glorioso São Brás nós pedimos a sua intercessão pra nossa saúde física e pra nossa saúde espiritual não permita que venhamos a adoecer livre-nos de todos os males de todos os perigos coloca tuas mãos milagrosas sobre as nossas gargantas e afasta todo o mal toda a impureza São Brás cuida de mim cuida de todos aqueles que agora rezam comigo São Brás rogai por nós amém amém há um céu que começa em cada um de nós há uma escolha e um desafio há uma promessa um desejo em seu coração Deus espera por você eu tô pedindo mesmo sabe que a minha garganta seja pra anunciar coisas boas falar coisas boas que toda palavra que eu pensar em dizer se a palavra não for boa São Brás não deixa que eu peque pela minha língua pela minha garganta ô São Brás como é bom né vamos rezando vamos pedindo a intercessão a presença o carinho dos céus São Brás rogai por nós a palavra de Deus diz que uma mulher derramou perfume na cabeça de Jesus alguns que estavam ali disseram assim que desperdício e Jesus disse deixem essa mulher em paz ela muito amou porque muito foi perdoada você se lembra dessa história né ela queria ver Jesus ela queria se encontrar com ele e de repente ela soube que Jesus estaria ali pela região próximo da casa dela ela não teve dúvida saiu da casa foi correndo até a casa onde estava Jesus e lá tinha uma festa e ela já entrou naquela festa não tinha sido convidada todo mundo tentando tirar ela ela se jogou nos pés de Jesus e diz o texto bíblico que ela foi lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas gente do céu quando eu entendi essa história sabe aquela mulher que se sentia a última a mais pecadora entre todas as mulheres e de repente ela se deixou levar pelo amor pela misericórdia pela saudade de Deus pela vontade de ter uma vida renovada transformada uma vida nova eu imagino as mil situações que talvez tenham feito você e eu nos sentirmos exatamente como essa mulher quantas coisas que já aprontamos na vida quantas coisas erradas que já fizemos e a misericórdia de Deus no nosso coração nos lembrando das palavras de Jesus deixem essa mulher em paz deixem essa mulher em paz ela muito ama é por isso que ela veio até aqui eu sei que ela errou muito mas isso não importa a minha misericórdia é maior que tudo isso e olha a coragem de Jesus enfrentou todo mundo por amor aquela mulher merecedora do perdão não sei se ela merecia o perdão eu não sei se perdão é um negócio que a gente merece perdão é uma coisa que vai muito mais além de merecimento independentemente de merecer ou não Jesus olhou pra ela viu o seu pecado mas Jesus disse essa mulher é muito mais do que os pecados que ela cometeu eu te amo ó Senhor da minha vida e certa vez eu compus uma canção pra essa mulher essa mulher que é você essa mulher que vive dentro de cada um de nós também né eu te amo ó Senhor da minha vida eu te amo ó Senhor da minha vida eu te amo ó Senhor da minha vida num jantar tão importante eu te vi lembra da imagem e entrar naquela casa eu me atrevi atirei-me aos teus pés e os lavei com minhas lágrimas é o perfume nos teus pés eu derramei de Madalena eu então me recordei e nunca mais eu me esqueci do teu olhar tu me ensinaste te amar canta comigo vai você que também já foi perdoado perdoada por Deus eu te amo ó Senhor da minha vida diga aí só isso importa pra ele eu te amo ó Senhor da minha vida eu te amo ó Senhor da minha vida da minha vida Dalsides quero agradecer pela vida dos meus tios que são gêmeos eles têm 88 anos e pegaram covid ficamos muito preocupados e com medo de perdê-los mas rezamos com muita fé e hoje graças a Deus eles estão totalmente recuperados o teu programa me deu forças para acreditar que tudo iria ficar bem muito obrigada Ana nós vamos fazer agora oração a São Rafael Arcanjo pedindo mesmo bênçãos graças dos céus poderoso São Rafael intercede por todos aqueles que precisam de uma cura nesse momento afasta toda a doença do corpo e toda a doença da alma traz a vida a renovação a restauração derrama sobre os corações a paz que esses corações mais necessitam poderoso São Rafael coloca os teus anjos sobre essa casa onde esse alguém agora reza comigo 11h32 nessa manhã São Rafael tem muita gente rezando fazendo comida tem gente agora cuidando do bebê recém-nascido tem mulheres grávidas que estão agora colocando a mão assim no ventre São Rafael coloca os teus anjos nessa vovó idosa que reza agora nessa pessoa que se sente sozinha que reza comigo São Rafael cuida protege amém tem muito programa ainda pela frente vai se deixando levar pelo amor de Deus pela misericórdia dele você vai vendo que o seu coração vai sendo transformado restaurado já me decepcionei com tantas pessoas que hoje não sei dizer se tenho amigos me sinto sozinha por não confiar nas pessoas eu não me aproximo delas será que ainda existe pessoas boas no mundo preciso de uma palavra minha claro que existem pessoas boas no mundo meu anjo nossa se você olhar para a sua história veja quantas e quantas vezes assim a graça de Deus chegou através de anjos de carne e osso olhe bem ao seu lado ó quer ver só para dar assim alguns exemplos que eu vi aí ó baiana de 10 anos junta dinheiro por 7 meses e doa valor para a UPA que trata pacientes com Covid-19 ah meu anjo olha aí ó que coisa mais linda com 10 anos de idade quem mais o Matias Matias de apenas 10 anos de idade doou sua economia para um hospital no Rio Grande do Sul para quem pudesse comprar para que o hospital pudesse comprar equipamentos para o tratamento da Covid-19 ah gente não dá alegria tem mais tem mais tem alguém mais idoso olha lá senhora de 89 anos faz tortas e doa para pessoas em vulnerabilidade olha tem uma gente linda não tem é eita ah ó hoje no conta no conta da meia noite conta vai ter o exemplo de um garotinho eu fui buscar um garotinho minha equipe me trouxe um garotinho maravilhoso maravilhoso que também está fazendo está fazendo tanto bem obrigado Senhor pelas pessoas lindas pelas pessoas que fazem o bem e espalham o amor obrigado Senhor pela tua bondade que vejo na minha cidade pessoas do bem fazendo o bem espalhando o amor fazendo o bem espalhando o amor te dou graças ó Senhor eu creio eu creio eu creio eu creio eu me sinto às vezes tão pequenininho tem um poema bonito de Carlos Drummond de Andrade e esse poema diz assim ó no meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas nunca esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho no meio do caminho tinha uma pedra quantas e quantas vezes no meio do caminho minha gente tá lá uma pedra um tropeço e aí a gente fala ah meu Deus do céu o que que eu faço quando a gente tá meio assim desanimado né aquela pedra aquele tropeço tá ali ó aí a gente fala assim ó mas diante disso Deus é mais que isso e ó vou fazer aqui me ajuda aqui me traz ali uma pedra por exemplo ali ó aquela lá isso pode pegar pega aquela lá por favor isso essa aí isso traz aqui pra mim tá no meio do caminho perfeito e as vezes a gente tá andando a gente tropeça né e aí a gente cai só que o que existe de mais lindo no mundo é que quando a gente tá assim ó sem nada sem forças jogado ao chão de repente aparece alguém estende a mão e diz assim ei eu vou te ajudar a levantar vem de novo olha aqui ó nosso anjo Vivi Vivi vai ajuda a gente isso tira tá pesado não tá mas dá pra levantar não dá e a partir desse momento você que tá no chão também estende as mãos e essa mão poderosa essa mão poderosa é a mão de Deus que arranca você do chão e te coloca em pé novamente faz você olhar pra cima eu te dou graça Senhor porque quase meio dia 11h42 e eu tenho visto as tuas obras as tuas maravilhas e as pessoas boas que me ajudam a tirar as pedras do caminho quando eu tropeço quando eu caio quando eu desanimo e essas pessoas boas de mãos estendidas são sinais do teu amor da tua mão estendida é a mão que me sustenta que me coloca em pé novamente e eu te dou graça Senhor porque nessa manhã nessa manhã de quarta-feira a minha cabeça se levanta sabe se ergue novamente o meu olhar se volta a ti Senhor e eu tenho certeza Senhor que o dia de hoje foi um dia preparado no teu coração te dou graças amém deixa Deus cuidar de você deixa Deus ir tirando essas pedras do seu caminho quais são as pedras do seu caminho você tem coragem de oferecer essas pedras hoje daqui a pouco nós vamos nos consagrar a Nossa Senhora e você vai oferecer as pedras do seu caminho eu vou falar com a Dona Francisca da Silva ela é de Bragança Paulista Dona Francisca seja muito bem-vinda bom dia Dona Francisca bom dia é um prazer falar com você viu que Deus abençoe a você a palavra de Deus que voz doce meu Deus é tem tem quantos filhos Dona Francisca eu tenho duas filhas duas filhas tem uma filha sua que está precisando um pouquinho mais de oração acho que é pela saúde dela não é é ela tem um problema de enxaqueca e ela ultimamente está tendo muita dor muita dor de cabeça a filha mais nova então nós vamos pedir nós vamos pedir essa graça e eu queria também a sua mamãe como é o nome da sua mamãe a minha mãe chama Elvira ela te assiste todos os dias diz que ela tem todos os dias ela tem um amor né todos os dias ela tem um amor pelo nosso programa não é isso muito grande eu posso dar um abraço nela mãe que pode ela faz tudo 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 é isso esse abraço não não é Adolfi é minha mãe que está falando com você ela está pedindo pelos filhos dela agora entendi então ela está pedindo pelos filhos dela são quatro filhos dois são seus e quatro são os dela então nós vamos rezar agora pedindo que todas as muralhas caiam por terra tudo aquilo que é tropeço caia por terra tudo aquilo que é pedra no meio do caminho seja afastado seja liberado do nosso caminho Francisca pelo poder da oração as muralhas cairão em nome de Jesus as muralhas vão cair 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 bênçãos e graças dos céus estão sendo derramadas agora e você vai traçar o sinal da cruz Pedindo bênçãos e graças para a sua família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nossa Senhora Mãe de todas as graças, rogai por nós Nossa Senhora Mãe de todas as graças, rogai por nós Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós Um beijo Dona Francisca e a sua bênção Amém E é tão bom né, se deixar levar mesmo pelo amor de Deus, pela misericórdia dele São bênçãos e graças que estão sendo derramadas por esse Brasil todo E que bom que a gente está ao vivo São 11 horas e 50 minutos 10 para o meio dia A Amanda está dizendo Eu quero pedir orações Pelo sétimo ano de sacerdócio Do padre Gabriel Henrique Da paróquia São Vicente de Paulo Em Pindamangabo Moreira César Que Deus o abençoe Então nesse momento eu acendo essa vela Pedindo Pelo padre Pedindo bênçãos para a comunidade Assim como também Eu peço orações pelo sétimo ano do padre Gabriel E também A Elisete está pedindo Para um amigo que descobriu um câncer no corpo Que Maria passe na frente Amém Elisete, nós vamos pedir agora por ele, filha Sou Mariana Oliveira Estou assistindo o programa Escolhas da Vida Esse programa é uma bênção na vida de muita gente Assim como na minha Eu estava à procura de um emprego Já há um tempo E com a pandemia A dificuldade de encontrar se torna maior Mas para Deus nada é impossível Estava sempre pedindo para a mãe, Maria Para interceder por mim Sempre fazendo a oração, Maria passa na frente Com a ajuda e indicação de amigos de vida e jornada Fiz uma entrevista ontem E hoje estava esperando a resposta E quando foi por volta das 11 Assistindo o programa Pedindo para Maria passar na frente Me mandaram uma mensagem Dizendo que eu fui aprovada Mariana de Jesus Rodrigues Lá de São Luís, no Maranhão Você vai ser um sinal Da presença do carinho Do amor de Nossa Senhora Nesse ambiente de trabalho Pode ter certeza Maria passa à frente Com o poder do teu filho Jesus E abre portas Cura, mãe Traz novos caminhos A todos aqueles que agora rezam Que as dificuldades sejam enfrentadas Superadas Que toda a tristeza seja transformada Em alegria e paz Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Você vai ficar comigo Às 4h15 da tarde Aqui pela Rede Vida Vou estar ao vivo Falando com muita gente Ao telefone E também À meia-noite No programa Conta Comigo Tchau Mãe Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho Tchau, 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 tchau